Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Tips & Tricks. No vídeo de hoje a gente vai aprender aqui, eu vou ensinar vocês como é que se faz esse base aqui, estilo modus. Vou soltar um pedacinho aqui. Esse base aí, um square, que muita gente já vinha me pedindo estudar, então finalmente saiu. Se você tem interesse em aprender aí, não deixe de ficar comigo nesse vídeo aí, depois deixe seu like, deixe seu comentário falando o que você achou. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A track que a gente pegou de referência aqui é essa do modus aqui, que eu já soltei um pedacinho, não vou soltar muitos pedaços, porque senão vai acabar dando problema com direitos autorais, modus fluid. Então, primeiramente eu vou escolher a nota aqui, a nota de fá. Fiz uma sequência de notas aqui oitavadas no base, mudando apenas as oitavas aqui. Desenhei um velocity aqui pra encaixar melhor com o base, com o kick, aliás. E agora a gente vai pegar o nosso synth aqui, a gente vai utilizar o serum, pra gente tá fazendo esse base aí. Vou solar o canal do base aqui. E primeiramente a gente vai vir aqui no oscilador A, a gente vai vir escolher a wave table aqui, analog, basic shapes. Aí o que que a gente vai vir? A gente vai vir no wave table position aqui, a gente vai girar até a metade aqui e chegar na onda square aqui, essa onda quadrada aqui. Feito isso, a gente vai ligar o filtro aqui. Vamos vir aqui, selecionar o filtro, só clicar pro lado aqui, seleciona esse low 24 decibéis aqui pro oitavo. Agora a gente vai vir aqui no envelope 1 e vamos direcionar ele pro cutoff. Eu já vou fechar o cutoff aqui, deixar bastante o cutoff aqui pra esquerda aqui. E agora eu vou direcionar o envelope 1 aqui pro cutoff. Vou abaixar a oitava aqui. Até então não tá acontecendo nada, né? Tá bem aberto o cutoff aqui, ó. A gente vai fechar ele, segura nessa voltinha aqui, ó. Onde que tem essa funçãozinha aqui. A gente vai vir, vai diminuir aqui, ó. Aqui já baixei um pouco. Agora a gente vai abaixar aqui o desenho do envelope 1 aqui. E vamos controlando aqui de ouvido. Vou deixar um pouquinho de release aqui pra ele não ficar gerando uns cliques. A gente vai controlar de ouvido aqui agora aonde que fica melhor. Só pra lembrar aqui, é bom a gente tirar a ressonância aqui, que ele vem meio que padrão do filtro. Tô sentindo que tá sobrando graves. Aqui no random aqui a gente vai deixar em zero. Pra ele não oscilar a fase aqui. Vamos deixar em zero. E agora a gente vai direcionar o envelope 2 aqui também pro cutoff. Vamos fechar aqui um pouco. E o envelope 2 aqui. A gente vai deixar ela tá aqui em zero aqui. Tanto do 1 quanto do 2. A gente vai deixar ela tá aqui em zero. E também vamos desenhar um pouco aqui o envelope dele ouvindo como fica melhor. Aqui eu vou colocar o decale um pouco mais curto. E vou fechar um pouquinho mais aqui do cutoff. Aí a gente vai, no caso aqui, a gente vai timbrando o baixo de acordo com o nosso gosto. E também de acordo com a referência ali que a gente usou o modul. Vou fechar mais o cutoff aqui. Nesse envelope 2 aqui a gente vai cuidar mais do clique do base. Porque apesar de ser um base square é interessante ter um pouquinho de clique também ali. Até pra lembrar a referência também. Nesse envelope 1 aqui a gente vai prestar mais atenção no sub. Temos o nosso base aqui batendo em menos 11.4. Deixa eu ver quanto está batendo o clique. Menos 10. Dá pra deixar até um pouquinho mais baixo aqui o base. Deixar em menos 5. Ele vai ficar em menos 12 e o clique vai ficar em menos 10, padrão. Esse é o padrão, mais ou menos que eu comece a track. E agora eu vou deixar os dois tocando junto aqui. Ah, antes que eu esqueça, a gente precisa vir aqui no velocity e direcionar ele pro level aqui, ó. Pro velocity começar a agir lá. Isso aqui é pra ele ler essa automaçãozinha aqui como se fosse uma automação de cutoff que a gente fez. Cutoff não, aliás, step velocity, né? Que são a velocidade e a força da nota. Pra mim já tá quase bom aqui. Vou pegar um equalizador aqui só, cortando um pouquinho dos graves aqui, abaixo de 30 Hz. E aqui a gente vai regulando a gosto agora, né? Pra mim já tá quase bom aqui. Talvez falta um cliquezinho a mais. Diminuir um pouquinho aqui do decay o dele. Agora a gente pode jogar também um LFO 2 aqui, pra encaixar um pouco melhor com o groove do kick. Dá uma puxadinha aqui pra esquerda pra não ter aquele estralinho chato que ele dá. E temos aí o nosso base square aí, oitavado. Um base que tá bastante em alta no momento aí, né? No Psytrance. Soltei uma atmosfera aqui também. Deixa eu colocar lá um na nota aqui. A atmosfera aí também em Fá, que é a nota do nosso base. Só pra gente ter uma ideia de como que vai ficar aqui, então. E temos o nosso base square aí, de respeito. Vou soltar mais um pedacinho da referência aqui. Aí, claro, né? Que se a gente fosse converter pra áudio aí, a gente perderia mais um tempo pra mixar esse base aqui. Mas já tem um timbre bem parecido com a referência aqui. E espero que vocês tenham curtido esse tutorial aí. É um estilo de base que eu acho bem bacana, bem psicodélico mesmo. E foge um pouco do padrão. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. Deixe seu comentário falando o que você achou. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.